Certinho na fila do rolo, aqui no Vila Mara, bem no lugar das bikes, aí sim Ô louco Ó, tem um capacete ali hein mano, eu estou procurando um capacete hein Eu vou ver, capacete de bike é Não mano, mas eu quero um capacete, é capaz de achar um capacete redondinho também, tá ligado? Ô Guerreiro, deixa eu ver esse capacete aí Guerreiro Cadê? Cadê o capacete? Ah, é a hora que vir aqui ó, deixa eu dar uma olhadinha nesse capacete aí Guerreiro Deixa eu ver se ele é, se ele é apropriado pra gente aí Eu sou ciclista, sou ciclista É, sou ciclista, deixa eu dar uma olhadinha nele aí por favor Deixa eu ligar, bota porque, tá bom, tudo bem É, sou ciclista, sou ciclista, sou ciclista, sou ciclista Obrigado.